Fala galera, tudo bem com vocês? Esses dias lá na minha rede social, lá no meu Instagram, eu fiz uma live surpresa lá E veio um monte de perguntas, eu acho muito legal interagir com a galera E entre essas perguntas foi Edgar, eu gosto muito da resina, o brilho dela, tudo Mas como que eu faço para produzir uma peça com acabamento fosco? Bom, então eu trouxe para esse vídeo aqui a forma que eu faço aí para dar esse acabamento fosco nas minhas peças aqui Pessoal, quem é que já me conhece há um tempo sabe que eu sempre utilizo essas caixinhas de PP, polipropileno, para desmoldar mais fácil Porém, desde quando começou a pandemia, está difícil bastante de encontrar ela Então, qual que é o outro método? A gente utiliza copos descartáveis, porém também são de PP e também são de polipropileno E dessa forma, a gente consegue cortar o fundo ali, fazendo meio que uma forminha E aí você consegue reutilizar essa parte aí por algumas vezes A resina que eu vou utilizar para esses itens será a resina RUV4231 e o endurecedor é o RUV6821 A proporção de mistura de endurecedor é de 43% E também vou utilizar alguns corantes que todos os links deles estão aqui na descrição Vou separar uma quantidade de resina, vou adicionar o endurecedor e fazer uma mistura bem homogênea Raspando bem as laterais e o fundo do copo Após dar do curar a minha resina, eu estou agora separando os dois recipientes onde eu vou adicionar a resina Para aguardar a cura Como dessa vez não estamos utilizando nenhum tipo de material vivo, como planta ou madeira Então a gente não precisa utilizar a nossa panela eliminadora de bolha Porém, é muito legal a gente também cobrir ali nosso objeto, nossa resina Que está curando para que não caia poeira Então para essa forma, eu estou colocando dois palitos de sorvete e cobrindo com um copo Para que assim tenha a entrada de ar ali, porém não caia nenhum tipo de poeira enquanto cura a nossa resina 24 horas depois, nossa peça já está completamente curada E a gente agora consegue desmoldar fazendo algumas forcinhas ali, né Movimentando um pouquinho a nossa embalagem aí, que é o fundo do nosso copo de PP A gente consegue retirar nosso bloco de resina Com esse bloco de resina, eu vou fazer um anel E para isso eu vou adaptar aí uma broca chata na furadeira E vou fazer um furo do tamanho aproximado do dedo da minha cliente Cortado as sobras aí de resina que eu não vou utilizar para esse meu anel Agora eu vou iniciar a lapidação na minha lixadeira Que tem o grão 36 para ferro Após essa lapidação, a gente agora vai fazer todo o processo manual Não vou utilizar nem lixadeira, nem esmerilhadeira Vamos tudo para o processo manual para vocês verem que é muito fácil Da lixadeira vamos para a lixa manual número 100, a primeira E você pode fazer todos os processos ali Porém, a última lixa pode ser a lixa número 1000 Mas nem precisa chegar até ela Lembrando que agora aqui na descrição tem um link direto lá para o site da Redilize Onde você consegue adquirir todas as suas lixas Do número 80 até o grão 5000 Bom, agora eu vou pegar a lixa número 100, um pequeno pedaço E vou fazer todo o lixamento de todas as faças aí desse meio anel Seja na parte interna e na externa Todos os movimentos circulares Tirando os riscos que a lixadeira lá deixou Próxima lixa, a lixa número 320 E o processo é o mesmo Fazer todo o lixamento de todas as faças Tirando todos os riscos que a lixa 100 deixou Após a utilização da lixa 320 Eu vou fazer o uso agora da lixa 600 Você pode até prosseguir Mas eu vou finalizar na lixa 600 Eu vou tirar todos os riscos que a lixa 320 deixou E desta forma eu vou conseguir deixar a minha peça com acabamento fosco Sem nenhum risco E com essa leve textura aí de um veludo E claro que você pode empregar isso a vários objetos E aí pessoal, viu só como é fácil a gente obter um acabamento fosco na resina Na verdade muitas pessoas até chegam nesse acabamento Só que sem querer A pessoa vai lá, faz a peça, faz todo o lixamento Faz o polimento E vem me perguntando ainda Eu faço tudo a peça Porém ela não fica nem uma transparência muito grande E nem fica muito brilhante Ela fica com acabamento meio fosco Bom, esse vídeo meio que respondeu isso né Quer dizer que você está parando meio que no meio do processo de lixas aí Já que eu parei aqui na lixa bem lá atrás Depois eu ia começar as lixas da água Pra depois fazer o polimento Pra que essa peça ficasse totalmente transparente E bem brilhante Eu quis ela nesse acabamento fosco Então a gente já parou lá na lixa lá atrás Talvez é isso que estava fazendo com você Quando você faz sua peça e você quer brilho E ela não está brilhando Você ainda tem que seguir ainda nos processos de lixa Agora, se você queria exatamente este acabamento Você viu aí que não tem segredo nenhum A parte importante é você utilizar todas as lixas Pra você tirar todo o risco Mas sem seguir demais com as lixas Senão você vai acabar obtendo brilho Mesmo que sem querer Eu já falei também aí no vídeo Que as lixas agora você consegue todas no site da RedLise Você consegue da lixa 80 até a lixa 5000 Olha só, tudo no site da RedLise Então o link está aqui embaixo também Eu quero muito contar com vocês aí Seguindo a gente nas redes sociais E também se inscrevendo aqui no canal da RedLise E ativando o sininho Toda vez que a RedLise postar um vídeo novo Você será notificado Aguarda você também lá no meu canal Onde também tem algumas dicas bem legais também No mundo da resina e outras coisas aí Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau